Boa tarde, começando agora um Arte Brasil cheio de energia boa pra todos vocês aí de casa, com muita alegria, viu? No nosso programa hoje tem biscuit com Angela Rocha no Espaço Condor, ela vai nos trazer um lindo bolo e tem também a Isamara Custódio que vai trazer toalha com barrado de presente. Tudo isso você vai aprender com a gente a partir de agora e vamos começar então com o Espaço Condor. Tem biscuit hoje no Espaço Condor e a Angela Rocha tá aqui com a gente. Que prazer, tudo bem, Angela? Tudo bem, graças a Deus. Quer dizer então que a gente pode trabalhar com os pincéis da Condor e produzir aí biscuit, peças. Olha, essa linha aqui a gente usa demais. É um pincel, olha, quando é muito usado pra pintura em porcelana, você também pode aplicá-lo no biscuit. Então pra você que trabalha com biscuit, a Angela hoje aqui no Espaço Condor vai trazer muitas ideias pra você adaptar, né, Angela? Com certeza. E também explorar os pincéis da Condor pra produzir o seu trabalho. E mostrando aí os trabalhos da Angela, né, a gente vê toda a versatilidade, os bolos estão super em alta, é uma tendência muito forte pra decoração de festas, então uma boa oportunidade pra quem quer ganhar dinheiro. Que ganha dinheiro, né? Festa tá sempre em alta, né? É verdade. E esse quadro é uma continuidade do quadro que a Ana Maria Guimarães participou com a gente há algum tempo atrás, onde ela fez uma pintura no cobre-bolo de biscuit. Hoje a Angela vai ensinar então o bolo, certo? Certo. Que é este aqui, começamos então, Angela. Então aqui nós vamos necessitar um disco de isopor, aí a pessoa vai escolher o tamanho que ela quer e o formato também do bolo, né? Certo. Então, pra gente começar nesse, trabalhar o isopor, a gente tem que usar uma lixa, uma lixinha fininha e acabar passando essa lixa em todo o isopor, tá? Tirar toda a parte áspera dele e aqui tirar essas quinas, porque ele acaba quebrando, o biscuit acaba quebrando, tá? Se tiver uma quina. Então a gente dá essa tirada, quebrada de quina. Certo. Então, o que nós vamos usar? Massa de biscuit, ó, e nas cores. Aí as cores também a pessoa, né? Vai decidir. Aqui você tá dando até uma sugestão pra Natal, né? É, de Natal, seguir aquela linha que a Ana fez, né? Então, assim, ela pintou, como eu não tenho o dom que ela tem de pintura, eu adaptei o que ela fez pro biscuit, né? Ó lá, fazendo a flor de biscuit. Então, assim, aqui a gente usa um cortadorzinho de folha, isso daqui é um marcador, tá? Aqui é um marcadorzinho. Quem não tem também pode usar com uma faquinha, que é uma esteca aqui, fazer as marcaçõezinhas da folhinha. Então, eu vou usar também pinta bolinha, tá? Certo. Esse pincel aqui, que é o mesmo que ela usou também. É, esse daqui é o outro aqui, que a gente usa pra passar uma colinha, um... E aqui, assim, eu posso usar uma carretilha ou uma régua, tá? Certo. E um rolo. Pra abrir massa, a gente prefere esse rolo aqui, que é de resina, mais pesado e maior, pra não ter problema de tá marcando, tá? Tá. E eu tô usando de tinta, tinta verde. E aqui é um pó, um pozinho que eu dei essa sombra. É um pó comestível, tá? Serve pra quem fizer na pasta americana, vai usar isso daqui, tá? Verdade, a Ana até trouxe essa sugestão pra quem também pinta em pasta americana. Se você quiser rever, você pode até acessar o nosso site. Então, aqui, ó, o biscoito que a gente faz. A gente vai sovar sempre bastante a massa, tá? Que eu não vou sovar muito, senão a gente vai perder tempo. Então, eu vou fazer... Eu vou abrindo um pouquinho com a mão, num formato de uma pizza mesmo, tá? E eu vou com o rolo. Outra coisa, pra não aderir também a massa muito na mesa, na superfície, eu passei um pouquinho de vaselina líquida, tá? Tá. Aí eu vou fazendo isso daqui, ó. Vou abrindo, que nem eu fosse abrindo uma pizza, tá? Esticando bem. Esticando bem. Você já trouxe uma aí, né? É. Então, o que a gente vai fazer aqui... Isso daqui, vamos continuar dando mais uma esticadinha. Se eu tivesse um rolo pequenininho, o que ia acontecer? Ele ia marcar todo aqui. Então, a massa também, o que acontece? Ela enche um pouquinho de bolinha. E aí, eu vou furando e vou com a palma da mão, eu vou, ó... Alisando. Eu vou alisando todo, tá? Tá. Tem que ficar bem esticado. Bem esticadinho. Então, aqui, eu vou usar esse lado aqui, então eu vou vir assim. Envolvendo o isopor. Envolvendo o isopor. Tá. Eu vou vir aqui, eu vou usar isso aqui como uma basezinha aqui, só pra mim. Esticar. Esticar ele. Então, eu vou vindo, ó, eu vou tirar toda a parte que é, que é de, que faz esse babado. Uhum. Vou descendo. E hoje em dia, você pode oferecer esse rolo nos bifês, né? Nos bifês, nossa, bifê em alta, né? Você mesmo tava me dizendo que nem dá conta de tanta encomenda que tem. Então, olha aí que oportunidade boa. Os bifês alugam os bolos, compram. Deixa eu aqui, olha, eu vou, eu vou jogar aqui, ó, pra baixo, tá? Pra mim já ir cortando, tá? Tá. Ó, com a própria mão aqui, eu já vou cortando todo ele aqui, ó. Agora é necessário, tá bem? Tá bom, aqui, a gente sempre tem isso daqui, tá? Uma placa de EVA? Pra EVA ajuda a gente vir com, trazer essa massinha assim, ó. Uhum. É que a cola já até secou. Aqui é bom sempre tá também um pouquinho de cola, tá? Uma colinha branca. Só envolver e depois acertar. E vou alisar bem, tá? Alisar bem. Com a estequinha, eu já vou também cortar toda essa parte aqui, ó. O excesso. Bem rente, tá? O excesso. Você já trouxe uma adiantada, ó como é que fica aqui, ó. Parece até um queijo branco, né? Isso, parece. Parece, mas não é, né? Então, aí, eu vou correr, aí eu vou fazer um rolinho aqui também, olha, sempre deixar num plástico, tá? Pra não ressecar a massa. Pra não ressecar. Aqui eu fiz, eu fiz uma bolinha e aí um rolinho assim só. Tá, esticou, envolver. Aí eu passo cola aqui e vou envolver tudo isso daqui, tá? Certo. Vou chegar nessa parte aqui. Eu vou cortar aqui, nessa hora aqui que vai funcionar o meu. Ó, vou molhar um pouquinho, tá? De quico de água. E aí eu venho com o pincelzinho aqui, ó. Ah, pra acertar. Eu vou unir a massa. É, se vê, esse aqui é até pra fazer rostinho no biscuit, a gente usa muito esses, né? Então, fiz isso. Fiz isso daqui, eu vou usar aqui, fazer todo esse desenho aqui. Tá? Que é todo esse leque com o cabo do pincel, tá? Certo. Todo em volta, tá bom? Pode também fazer aqui, né? Pode, esse aqui também eu posso usar, ó. Esse também eu posso usar. Se eu quiser fazer também um outro tipo de textura, eu vou fazer nesse daqui, ó. Ah, quer ver? Segura aí pra gente chegar no detalhe, ó lá, ó. Pareceu o matinho, ó. Ah, ó lá. Também dá pra se usar isso daqui. Esse outro aqui também, a gente também, também dá, ó. Dá, ó. Então. Qual que foi esse que você fez? Eu usei. Qual que é? Eu usei pinta bolinha e usei esse daqui de ponta fininha. São três formatos, né? Esse pincel é muito utilizado pra pintura em porcelana. Mas você pode adaptar pra sua técnica. É mais um pincel que faz parte da linha de pincéis Condor. Aproveite, então, pra visitar o site da Condor, que é www.condor.ind.br barrapinturaartística, pra você conhecer toda a linha de pincéis Condor. Esta linha que nós estamos mostrando agora é a linha Conix, que é a linha mais completa da Condor, que inclusive daqui a pouco a Angela Rocha vai trabalhar com um dos pincéis. E essa linha tem um filamento sintético todo especial, que promove aí recursos diferenciados pra você trabalhar com tecido, no couro, EVA, emborrachados e até no biscuit, quando a gente vai mostrar hoje aqui. Aproveite também pra visitar o blog da Condor, que tem várias dicas, muitas ideias. Essencial você visitar o blog. blogpintura.com.br Aqui na pintura, eu posso pintar, deixar ele dar uma ressecada, tá? Aqui tá ainda meio úmido. Aqui também eu abri um retângulo. Certo. Vai dependendo do tamanho que você vai fazer esse cobre-bolo, né? Pode-se usar, que nem ela usou, tinta acrílica, pode usar tinta de tecido. Tem vários pigmentos que dá pra ser também... No caso da pasta americana, tinta comestível, né? Tinta comestível. Aqui eu vou usar esse pozinho, tá? Então, eu vou vir também, ó. Tô na lateral. Que pincel que você tá usando, então, aí? Eu tô usando o 4, 2, 7 e o 14. Que ela também fez o mesmo que a Ana usou pra pintura. Ó lá, você tá fazendo um sombreado no biscuit. Um sombreadinho, ó. O meu tá meio... Eu fui misturar um pouquinho de douradinho aqui, tá? Então, eu vou vir, ó. Tudo ele bem suave. O pincel fica como, Ângela? Seco mesmo? Seco. Seco? Seco. Pincel seco. Enquanto você vai terminando esse sombreado, nós vamos pra um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente continua com esse espaço Côndor. A gente volta já, já. Já estamos de volta com o Arte Brasil. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Acesse lá a minha página no Facebook e curta. Facebook.com.br RogérioTV. Você pode curtir, você pode compartilhar, você pode conversar comigo, mandar a sua mensagem. Também estou lá no Twitter, arroba RogérioCH. E o meu Instagram, arroba RogérioTV. Espero vocês. Ângela Rocha, hoje, aqui no Espaço Côndor, trazendo biscuit com os pincéis da Côndor. E a Ângela estava finalizando o sombreado. Só repetindo, Ângela, você utilizou... Deixa eu só mostrar. Esse pincel é o 427, número 14, da linha Cônex, da Côndor. Um pincel que tem um filamento sintético super especial. Ele é realmente muito bom. Aproveite para você entrar em contato com a Côndor, acessando o site da Côndor, condor.indie.br, barra pintura artística. E também no blog, blogpintura.com.br. Sempre que você pensar em pincel, pense Côndor. Já fez o sombreado? Olha como ficou bonito. Esse daqui, ó, é um com mais brilho ainda, tá vendo? Esse é o quê? Ele chama Fulgorado. Esse é um... Chama como? Fulgorado. Fulgorado? É, ele tem bastante, como que fala, brilho. Brilho. Né? Olha lá. Esse é combustível, então pode até usar na pasta americana. Pode, pode. Quer ver o resultado, como fica? Olha lá, ó. Olha aí, tá vendo? Fica bem forte e um brilho bonito. Então, agora eu vou fazer as bolinhas. Bolinha aqui. Aqui é só. A gente vem. Com o pinta-bolinhas, olha lá, ó. É só uma técnica de... Esse é o 2? É o 5. É o 5. Isso aqui é só uma técnica, como eu falo, é um carimbo, né? Olha que facilidade. Ó, pode também fazer. Sim. Sabe? Aí a pessoa vai criar na... Dá pra fazer um monte de coisa aqui, ó. Você pode fazer como você falou também? Faz mais uma vez. Aí nesse canto aí, ó. Depois pode botar um vermelhinho, sabe? Fazer um tracinho. Então, dá pra criar muito com esse pinta-bolinha, né? Aqui, depois que, ó... É que isso aqui tá molhado. Você pode adiantar com um secador, tá? Ah, acelerar, secar. Essa massa... É, essa massa aqui aceita bem o secador sem problema. Só a tinta que fica secar, né? Dá pra secar até um pouco o biscuit mesmo. Ah, é? Acelerar um pouquinho. Pra ele ficar mais firme? É. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou cobrir aqui. Isso aqui eu fiz um pouquinho menor, tá? Porque pra não ter muito... É, se fosse uma toalha, né? É, uma toalha, tá? Aham. Então, aí... Agora vamos para a outra. E vamos fazer as folhinhas também aqui. Ó o detalhe das folhas que você fez aí com uma digital, né? Aham. Tá muito bonito. Que fica na... Aqui também. Vamos aqui, ó. Também só abrir. Aqui ele gruda um pouco no plastiquinho, mas sem plastiquinho ele não... Então, o que eu faço? Eu usei esse cortador de folha aqui, ó. Ó, uso um cortador. Tá. Vem. Tu é rápido, hein? Pera aí. Vai mais. Vai mais. Olha só isso, ó. Verdade. Essa aqui, aqui é o marcador das nervuras. Então, eu vou vir. Deixa o lado direito. Ah, tá. Tá. Aí vem, ó. Olha como é que fica. Segura aí. Ficou tudo. Olha que bonito que fica. Nossa, que fácil, hein? E aí também, legal. Deixa eu ver, deixa eu fazer uma. Vou fazer uma aqui, ó. Vou fazer uma aqui, ó. Aproveitar que sobrou um pedacinho aqui na mesa, ó. Também dá pra tacar aqui, ó, nas folhas, ó. Ó, que legal. Olha como fica bonito, né? Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ah, olha, você pôs um brilho aí. É, o mesmo brilho daqui, ó. Faz isso aqui. Assim, ó, só bem. E o pãozinho é fácil, porque não tem erro, né? Tem gente que tem medo da tinta. É verdade. Ó lá. Já dá um brilho, né? Tá bonito, né? Gostei. É muito... É gostoso trabalhar com biscuit, né? Você é suspeita em falar, mas eu gosto muito. Não, a gente adora. Quem fala é o vício, né? É o vício, né? Então, agora aqui, o que eu vou fazer com minha massinha vermelha? Olha que lindo isso que a gente acabou de mostrar. Bolinhas. Olha, agora eu fiz ainda melhor, ó. Vou comer. Porque eu peguei na parte superior. Ó lá, ó. Ficou melhor, né? Ficou. Ficou mais bonito. Ainda aqui, você pode dar detalhinho, você vê, ó. Você fez aqui, você pode apertar, você pode... Ah, dá um charme, né? Fazer isso, ó. Dá uma, né? Gostei. Conforme a gente vai usando, vai... Criando junto. Com certeza, né? Então, agora eu vou fazer as bolinhas, que são também que sovam bastante. A massa você já compra pronta, né, Angela? Hoje em dia, nem vale a pena fazer, né? Muito mais fácil, né? Em qualquer amarinho, loja. Então, o que que faz o biscoito, que eu vejo sovar, é, fala so... Ah, todo mundo fala assim, tem que sovar bastante. Mas precisa saber o tanto também, porque senão ele acaba perdendo a umidade, porque a mão da gente é quente e acaba cozinhando, né? Então, não adianta ficar lá mexendo, 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 que ele vai acontecer, secar demais e vai rachar também. Então, é, sovou, sovou bem e vou apertar bem aqui antes de fazer a bolinha, ó, na mão. Isso daqui é o princípio de tudo, né? Tudo tem que fazer isso. Ó, vou fazer uma bolinha, tá? Então, essas bolinhas aqui, aí eu vou, vou adiantar aqui agora também. Cadê minhas, as minhas folhinhas? Tá aqui, já tem três. Vou pegar uma outra aqui, que eu estou aqui sentando. Então, vou passar cola. Cola branca. Cola branca. Olha, tem também o bolo de joaninha. Tem, de joaninha. Que lindo, não? Realmente, a gente estava falando no bloco anterior, que é uma excelente oportunidade para quem quer fazer uma decoração maravilhosa e gastando pouco, né? Uma decoração econômica. E é gostoso a gente fazer, né? Não é? Faz do jeito que você quer, uma decoração do seu aniversário, do seu filho, da sua filha. É divertido, botar as crianças para fazerem junto, né? Decorar, fazer a lembrancinha, nossa. Então, aí eu fiz só bolinhas, três bolinhas pequenininhas. E o bom do bolo, que não tem o perigo de queimar, né? Não. Porque você sempre deixa para fazer o bolo de aniversário no dia da festa. Eu falo que esse daqui não dá cara e perde os dentes. Esse bolo, como não vai estragar, você pode fazer bem antes da festa. Um ano antes, tranquilo. E aí não vai ter aquele desespero do bolo queimar bem no dia da festa. Nossa, nem fala, né? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso? Já aconteceu com eu, com eu. Aconteceu, deu fazer, pedi para uma pessoa fazer um bolo. E ela me mandou um horror, tipo... E quando chegou, a hora que eu fui levar o bolo, caiu tudo. Ixi! Aí eu tive que correr, comprar um bolinho para... Eu decorei. Tá vendo? E meia hora eu decorei e ficou lindo. Nada como a gente, né? É, ó. Então, aqui, ó. Aqui a pessoa pode vir, ó. Aqui a pessoa pode trazer um... Também sombriar com essa linha. É, sombriar aqui, passar. Então, pode vir, ó. Não se... Também na parte de baixo. Isso, aí pode brincar, né? Olha que interessante, né? Às vezes a gente acha que o pincel é só para pintura e não é. Não, dá para fazer tanta coisa, né? Realmente tem... A gente usa até para modelar os cabos também. A gente usa... É, tem muita... E até para maquiagem, a mulherada usa. Então, tudo, né? Realmente, muitas oportunidades. Então, essa aqui... E assim já está pronto. Está pronto. Essa aqui é a nossa dica, assim, bem fácil, né? A pessoa que quiser decorar para o seu Natal. Até um panetone também ficaria legal. É verdade. Olha, gente, se você quiser aprender a pintar no biscuit, pode acessar o blog da Condor, pois lá a Ana Maria Guimarães vai levar todo o passo a passo, vai te ensinar tudo o passo a passo. Então, acesse blogpintura.com.br para esta e outras mais ideias que a Condor sempre separa com todo carinho para todos vocês aí de casa. Então, blogpintura.com.br vale muito a pena você acessar. E tem também o site da Condor, que é condor.ind.br, barra pintura artística, para você conhecer toda a linha de pincéis Condor. Deixa eu ver aqui na frente o que tem mais de peças. Olha só. Cada peça linda. Olha que graça esse da bailarina, esse bolo com a bailarina. Está lindo demais, viu? Não, aquele cupcake ali, ó, de três andares, está maravilhoso. Olha aí nos detalhes. Que coisa linda, Ângela, que coisa linda. Sem contar, né, os noivinhos, topo de bolo. Então, o biscuit realmente é super versátil. Ângela Rocha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por tudo, viu, Ângela? Eu que agradeço você. Vamos mandar um beijinho para a Ana Maria e para a Carla, né, da Condor, né? E para a Sabrina também. Também. Todos lá da Condor. Obrigado, Ângela. Eu que agradeço, Rogério. Obrigado por tudo. Obrigado mesmo. E este foi o Espaço Condor de hoje. Fique aí, porque daqui a pouco a Isamara está chegando com uma super dica. A gente volta já já. São três minutos só. Rapidinho a gente já volta. E este foi o Espaço Condor. E este foi o Espaço Condor de hoje.